A primeira grande vaga de frio dos últimos anos chega à Espanha. A alerta naranja se extende no norte por Navarra, Álava, Cantabria, León e Palencia. Precisamente ali esta tarde, a nevava com força. O frio trouxe também a queda de neve em altitudes próximas ao nível do mar. A unidade militar de emergência resgatou centenas de pessoas na madrugada desta quinta-feira que ficaram presas dentro dos carros. Dezenas de estradas e vias ferres estão bloqueadas. A neve é complicado a condução e por isso é importante ser prudente. O Serviço Nacional da Meteorologia emitiu um alerta para toda a península. Na província de León, a Guarda Civil teve de socorrer 19 peregrinos, 13 deles menores por causa da nevasca. O grupo fazia os caminhos de Santiago. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto